Tô cansada de falar com você e você não me dá moral! Sintiota! Escuta aqui, ó, faz que vai dar tempo e vai trabalhar. Agora eu tô perdendo tempo e eu só tava recolhendo lixo. Oi, você que é a Eduarda, né? Sim, sou eu. No que que eu posso te ajudar? Meu nome é Letícia Eduarda. Eu quero saber há quanto tempo que você tá saindo com o Gabriel. Saindo? Eu? Com o chefe? Sim, querida, porque eu vi vocês dois bem juntinho hoje de manhã. Mas isso não passou de um... O que foi, Letícia? Ah, Letícia, me fala, o que você tá fazendo aqui? Nada, Gabriel. Eu só tava aqui perguntando pra Eduarda qual é o tipo de relacionamento que vocês têm. Letícia, não precisa você ficar perguntando pra ela. Pode vir perguntar pra mim mesma. Ah, e outra coisa, a Eduarda é a minha namorada. O quê? Não, você só pode estar de brincadeira, né? Você já olhou pra ela? Essa menina limpa a mesa, balcão, barrichão. Você vai estar com uma mulher desse nível ao seu lado. Vem cá, hein, garota. Você tá pensando que é quem pra estar falando desse jeito comigo? Você não tem nenhum direito de me tratar dessa maneira, tá escutando? Eu sou ex-mulher dele e, pelo visto, tá bem difícil ele encontrar a outra ao meu nível. Eduarda, calma, calma. Olha, Letícia, você não precisa estar falando dessa forma. A Eduarda, ela cuida muito bem do meu restaurante. Do meu não, do nosso, né, amor? E eu tenho certeza que ela vai ser a melhor mulher pra estar do meu lado, porque ela tá pensando no meu futuro. Mas, amor, eu já te disse, não precisa ficar fazendo isso. Deixa que outro funcionário faça. Então tá perfeito, né? Vamos fazer o seguinte? O que vocês acham de nós quatro? Eu e o meu namorado, vocês dois, sair pra um jantar? É, na verdade, amor... Vamos sim, vamos sim. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito, porque eu garanto que você nunca pisou em lugares comuns. Eu vou te levar. Ela já pisou em lugar até melhor, mas pode ter certeza que a gente vai, tá bom? Ok, às cinco horas. E, por favor, não atrasa. Até que fim que ela foi embora? Me explica, por que você tá fazendo esses gracinhos comigo, hein? Desculpa ter te abraçado, é porque eu tô passando por uma situação muito difícil com a minha ex-mulher. Sabe o que é? É que ela arrumou um namorado novo, fica andando pra baixo pra cima desse cara. Só pra esfregar na minha cara, que ela tá bem, entendeu? E eu também não sei como resolver essa situação. Sabe, mas eu não me importo com isso. Você já é bem grandinho pra resolver suas situações. Você tem razão, mas por favor, me ajuda. Só hoje. Finge ser minha namorada? Por favor. Ah, beleza. Que conveniente, né? E eu vou ganhar o que com isso? Eu já sei. Que tal você fazer algo por mim que eu já estou precisando há muito tempo? Mas do que você tá falando? De você subir o meu cargo, me promover. O que você acha? É bem conveniente pra você, né? Mas eu não consigo. Ah, mas consegue sim. Você não é o dono? Você manda e desmanda aqui. Tá bom. Eu vou ver na cozinha se eu posso arrumar um cargo melhor pra você. Não, não, não. Eu sou tomada no cargo de administração de empresas. Então você arruma uma função pra mim fazer sobre esse cargo? Não, você tá doida? Não tem vaga pra você nesse cargo, não. Você que sabe. Essa é a minha função. Se você não quiser isso, não tem trato. Pode ter esse cargo. Você não tem experiência. Como que eu vou ter experiência se você não me dar nenhuma oportunidade? Por favor, faz isso por mim que eu vou te mostrar o tanto que eu sou capaz. Aí, você que sabe. Tá nas suas mãos. Ou você me der essa oportunidade, ou você vai pra esse jantar sozinho, sem ninguém. Ai, tá, tá. Tudo bem. Eu vou arrumar esse cargo pra você. Só que você vai fazer tudo o que eu te mandar. Por mim, trato um peixe. Ah! Ai, o que que é agora, hein? Eu preciso de roupas ao nível desse jantar. Vai até sua casa e coloca o seu melhor vestido. Porque assim, eu não tenho roupa boa. E o carro que eu tenho aqui não tem muito dinheiro pra comprar roupa nova. Ou se você quiser, eu vou vestida assim. É minha melhor roupa. Você não pode ir com essa roupa, né? Olha, faz o seguinte. Pega aqui o meu cartão e compra somente o necessário. Escutou? Hum, pode deixar. Que enrolação, viu? E aí? Tá bom assim? Olha, me surpreendeu, viu? Muito bom gosto. Tá vendo, chefe? Não falei pra você? Não existe mulher feia. Existe mulher que só não tem dinheiro. Eu tô vendo, viu? Sentar, né? Porque eu tô cansada. E vou te falar. Eu vim a pé e minha barriga tá roncando de fome. Peraí, o que que você disse? Roncando? Ah, esqueci, né? Você nunca deve ter escutado essa palavra porque você é fino. Roncando significa com fome. Ah, tá. Entendi. Olha, falta só um pouquinho pro jantar. Mas eu acho melhor a gente ir conversando pra quando chega na hora a gente não dar uma de desentendidos. O que que você acha? Pode ser. Porque você é daquele patrãozinho, vamos dizer assim, preparado, inteligente. Mas me diz, o que que você quer saber de mim? Olha aqui, me tirou dúvida. Você trabalha somente no restaurante? Sim. Desde novinha, eu fui muito estudiosa e muito trabalhadora. Porque eu que tive que lidar com as contas de casa. Porque meus pais, infelizmente, não estão mais com a gente. Mas enquanto eles estavam, eles davam tudo que a gente merecia e tudo que a gente queria também. Nossa, sério? Você não tem seus pais? Mas com que idade você perdeu eles? Ah, eu não me recordo muito bem porque eu era bem novinha. Mas meus pais faleceram num acidente de carro. E eu passei a cuidar dos meus irmãos. Desculpa eu estar te falando isso. É meio ruim. Olha, eu que te peço desculpa. Eu não queria ser invasivo, muito menos inconveniente. Essa situação deve ser muito complicada para você, né? É. Complicada e difícil. Só que tudo tem seu lado bom na vida. É, eu não sei as palavras. Mas eu acredito que você não sabe nem o que é passar fome na vida. Olha, não pense por esse lado não. Eu já estou há um tempo já na frente da empresa da minha família e é muito complicado, sabe? Porque todas as pessoas que querem conversar comigo, querem ter alguma coisa comigo, é só por interesse. É, você tem razão. É, o importante é estar recebendo a sua ajuda nesse momento tão delicado. Agora vamos, porque eu acho que já deu horário. Boa tarde, Letícia. Olha, quem diria. Vocês vêm, né? Claro, eu vim para apoiar o meu namorado. Esse daqui é o meu namorado. Lucas. Me deixa, Letícia. Nossa. Será que você pode guardar um pouco esse celular seu aí e prestar atenção aqui? Eu estou ocupado, eu já te falei. Oi. Com licença, Letícia. Só um minuto. Estou vendo. O tanto que seu namorado é atencioso, hein? É. Com licença. Nossa, eu já falei para você hoje mesmo, eu vou resolver tudo isso, fique tranquilo. Não, deixa eu te falar. Vamos sentar lá. Por que você fica aqui mexendo no celular? Nossa, eu já te falei que eu estou ocupado. Agora volta para lá, vai fazer suas coisas. Deixa em paz, pelo amor de Deus. Vai, é convidado seu, não é meu não. Então, vai. E aí, Letícia, está tudo bem? Ah, sim. Eu acho melhor a gente fazer um pedido. O que vocês acham? Por mim, tranquilo. Você, meu amor, o que você quer comer? Ah, o que você quiser, meu amor. É... Sabia que você fica tão bonita com o cara do seu preto. O que é isso, Letícia? Que frescura é essa com esse cara que você está tendo aqui? Muito obrigado, Letícia. Pai, eu estou sendo realista, não fica bonito? Eu estou aqui do seu lado, então é trato de me respeitar. Nossa, por que você não para desses enjôos seus? Nossa, é chato demais. Chato é você com essas frescuras sujas, chamais para jantar, que não sei o quê. Olha, você que não passa de uma palhaçada. Você quer saber de uma coisa? Vai embora, sume da minha vida, que eu não suporto mais escutar a sua voz e a sua injeção de saco. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mesmo, estou em parte. É, eu acho melhor a gente ir embora, meu amor. É, por favor, não vai embora não, Gabriel. Você está louca? Tira a mão de mim. Não vem você pensando que eu vou voltar para você, não, tá? Isso aqui foi um erro que aconteceu hoje. Para falar a verdade, eu nem sei por que eu aceitei esse convite seu. Mas por que você está me tratando assim? Olha, Letícia, não tem nenhuma explicação para você não, tá? Vamos, Eduardo, vamos embora. E aí, Gabriel, por favor, não vá embora. Para, para de ficar me implorando. Sabe por quê? Porque você me traiu, é isso que você merece. Desprezo. Você não me merece, Letícia, me esquece. Entenda só uma coisa, a pessoa que eu quero do meu lado a partir de hoje é somente a Eduarda. Isso sim que é mulher de verdade. Tudo bem, um dia você vai se arrepender de ter escolhido ela. Aí você não vem mais atrás de mim, ok? Olha, Eduardo, me desculpa por tudo isso que aconteceu. Eu quero saber de você. Você aceita sair comigo novamente? Sério? Eu acabei gostando muito de você. Eu quero te conhecer melhor. Tudo bem, eu aceito.